São sempre escolhas. E essas escolhas são sempre subjetivas. Não há por onde há. Evidentemente que, se as escolhas forem tão consensuais com as quais toda a gente está de acordo, elas transformam-se em escolhas objetivas. Mas isso é uma questão de grau, não é uma questão substantiva. Há certas normas com as quais todos nós estamos de acordo e, portanto, parecem objetivas. Mas não só são objetivas porque estamos todos de acordo com elas. E, portanto, as pequenas minorias que fazem a diferença são geralmente marginalizadas por causa disso. Toda a gente concorda. Se numa tendência da sociedade, 99% da população concordar com uma tendência da regra, uma tendência da norma, como aconteceu durante muitos anos, por exemplo, sobre a homossexualidade, ou sobre o tratamento das relações entre adultos e... Produções tecturais entre adultos e... Portanto, isso evoluiu ao longo dos séculos. Não existiu-se... Os valores dominantes não foram sempre aqueles que são adórios. Mas, portanto, quando eles são muito dominantes, parecem objetivos. E há um determinado momento em que deixam de ser dominantes e que se começa a perceber que são subjetivos. E é quando as sociedades entram em... Mas isso também acontece com as nossas sociedades sociais. São sociedades muito diversificadas, com pessoas que têm noção de línguas diferentes, culturas diferentes, maneiras de ver diferentes, maneiras de viver a vida diferentes, religiões diferentes. E, portanto, é mais fácil das nossas sociedades perceber que os padrões de referência são subjetivos. Porque, para alguns, é uma referência fundamental, para outros, não é. Portanto, compreendo o seu problema. Eu sinto-me mais confortável a ser alguém... Muito bem, para não discutir. É essa a maneira. Mas, temos de estar conscientes qual é a agenda desse alguém. Certo? Se podemos pensar... Não. Nós não temos conhecimentos técnicos para montar uns motivos de avaliação. Então, vamos pedir a uma entidade com experiência, nesse domínio, para o fazer. Muito bem. Mas, temos de ter consciência que, ao fazer isso, se não calcularmos os nossos objetivos, não é? É, Doutor, nós... O que nós queremos para a nossa política de formação é... A nossa política de formação pode ser avaliada de acordo com critérios que nos sou completamente alheios. E, aquilo que nós valorizamos, não vai ser valorizado. Apesar da alteração dos centros de formação, eles têm que se voltar sempre ao sistema integrativo do país. Claro! Começámos por aí! Quando o Presidente analisou esse sistema, falam aí do mecanismo de procedimento, que tem a sua origem nos representantes laborais desse sistema integrativo, tendo as passagens, as regras e as profissões. Não só os professores, mas os alunos e os pais da religião. Exato, exato. Não é simplesmente o centro achar que foi mais justo para uma alteração térmica, mas temos que criar devolvimento a semelhadora. Eu acho que o próprio sistema deveria ter esses mecanismos... Ah, sim, sim. Isso continua a ser uma avaliação interna. Ou seja, se pode montar um dispositivo de avaliação interna, que é o esculte, que refolha a opinião da comunidade, das famílias, respeitamente de acordo, não é? Respeitamente de acordo. Aliás, é o que faz o diretor do hotel quando os petra para encher o hotel. Não é? Não é? Portanto, é possível... indesejável... Não seria? Não sou contra a autornecação. Acham que mesmo? Não é? Não é suficiente tem ser complementar uma jogada com um procedente, É uma iniciativa mais rica, a ver as boas potentes. Eu penso que há aqui alguma... não estamos a entender sobre o que é que se entende por avaliação interna. Portanto, a avaliação, desde que seja definida, construída, se o dispositivo é construído, em função de padrões indicadores que temos por nós, é interna, mesmo que seja feita por outra entidade. Nesses padrões podem ser incluídos ou escutar entidades externas. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma avaliação externa feita por uma entidade externa, independentemente dos padrões que conhecem. Não sei se eu vou fazer o sentido disso. A minha ideia de avaliação interna é... A gente pode falar em relação a roupa da eleição, é referente àquela ideia de que a gente está ao serviço da própria política do centro de... Exato. 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 Emagino, exato. A primeira versão é o assessor, que é muito adversarial, mesmo assim, pode dizer, não achar o modelo muito contextualizado a profissionalismo. E como é que eu acabo nesta perspectiva de uma citratória da organização, que é aquilo que eu quero fazer. Eu, por exemplo, participei, porque acho que houve várias pessoas que nos participaram a responder essas coisas, mas uma das razões que a gente leva aos diretores e às pessoas a não participar é que são chamados da renda final. Face a um modelo e a peróis que não tem nada a ver com a cultura da organização portuguesa e, portanto, a questão da objetividade, também se coloca aqui, é assim, que sempre utilizámos o sucesso de desenvolvimento antigo, que nós não estamos atropiados, e nos vamos evitar a fazer com o que eu deixo, sim e não, em função de um modelo subjetivo, que é o nosso. Isto é, eu vou afiar de vir para lá, é o que pode ser passear. São casos, o centro da cidade é fantástico. Se eu fico para trabalhar, está no centro da cidade e na rua, mas não toma só rima. Portanto, não é porque há um meio de fórum dentro de todo o outro, há as pessoas dentro. Em relação a isto, é um comentário aqui, portanto, os nossos professores, acho que se devem um ambiente de trabalho das escolas. Agora, a parte dos seres, a opressão, afeta por origem, é um modelo que nós conhecemos, que vira, se torna um culturário, que há uma lógica de propriedade, ou o que é, ou o que é, ou o que é, etc. A verdade é que os colatórios desse modelo ficam objetivos, deixamos de pensar. E o que é, ou uma encomenda, ou uma agenda, que é necessariar as escolas em função de classes. Nós próprios não percebemos que classes são, não é? Porque é que a cidade da Almada, todas as escolas da Almada, são roxas, isto é, são quase média e média alta, quando não são. O tipo, isto é, quando, e depois os resultados são, que são publicados na página, ou os crianças são obrigados, e depois temos escola, estava aqui, a minha vizinha se mata a trabalhar, e ali o vizinho, e a filha, e a filha. E, por exemplo, qual é o grau da objetividade? Isto é, também, um bocado no centro, a gente começar a falar um instrumento acético, que estendo, que é mais sério para que nós, mais sério que nós, a produzir instrumentos de apoliação, que nos garantam fiabilidade. Eu acho que nós somos o que vamos fazer. Venhamos, nós, ou seja, um técnico, dentro, ou fora da escola. Acho que é mais emancipatório, mais construtivo, e mais produtivo, em termos de produção de conhecimento, para melhorar, que é isso que temos na organização, do que pedir um IG, ou outra entidade governadora, que não é, ou seja, que nós tenhamos, dizer, a esta escola que se expõe a este espreito, que devemos fazer, o que devemos fazer, o que devemos fazer, o que devemos fazer. Porquê? Simplesmente, os notados que dizemos que foram acima, devemos ter chegado naquele que basta. Sem saber o que é que é isso, que basta também. Pronto. Agora, estou aqui, por um bocado, por um bocado, por um bocado, por um bocado, por um bocado. Faz-me uma confusão neste momento. Será que já estão mais combinada a fazer? Mas agora, o pessoal, quando trabalhou nos Estados Unidos, tem uma formação para a sociedade, para a imunidade... Portanto, este tema é um modelo que começou a crescer, nos seus momentos tempos, muito fechado, e que tem fim até pelo seu próprio sucesso, da sua história de processo fez como que estivesse vindo a adaptar-se, não é? Às especificidades das organizações e dos contextos... Eu digo, é um pouco como o Mac Donaldson, em Portugal, tem um McBee Femin. Estou faltando. Estou faltando. Estou faltando. Estou faltando. Porque vai-se adaptando às realidades dos contextos políticos e organizacionais onde se está. Estou faltando. Estou faltando. E, nessa perspectiva, penso que tenha alguma... Fundamentalmente, é um instrumento técnico. Posso-se fazer como ele quiser, desde que se tenha um projeto. Eu acho que a questão central não é avaliação, é um projeto, é ter um projeto livre da transformação. E isso é que é a questão central. O resto, depois, todo o dispositivo da transformação, quer sejam utilizando os instrumentos, portanto a caixa de ferramentas do CAP, ou outras adaptáveis. A questão é de quais são os nossos objetivos? Como é que vamos este indicador, este objetivo, como é que atingimos? Como é que vamos a personalizar isto? Que indicador é que podemos construir para pedir isto? O carro tem? Não tem? Então vamos inventar, adaptarmos. É uma questão de uma caixa de ferramentas. É assim que eu vejo o carro. É uma caixa de ferramentas que nós usamos como qualquer serralheiro. Criativo faz. Quando não tem nenhuma, faz uma. Quando não há nenhuma ferramenta que sirva, foi assim que as ferramentas foram inventadas. Desde para a história, não é? E por isso agora temos chaves inglesas, muito complexas, não é? Portanto, não apareceriam de repente chaves inglesas. Havia outros instrumentos mais simples que não resolviam o problema que as chaves inglesas vieram resolver. Portanto, eu penso que a questão central se conta nesses termos. Não vejo o carro como uma fidelidade, é que o instrumento que interessa é o que nós queremos fazer. E o que interessa é o que nós vamos avaliar o que fizermos. Isto independentemente de todos avaliarem. Portanto, a avaliação não é para substituir outras avaliações. Elas existiam sempre e ainda bem. Aliás, quanto mais avaliações houver, melhor. Porque as avaliações tendem, dividem para a média, como sabem. Portanto, todos vocês que são professores sabem. Se avaliarem muito, não é? Portanto, os resultados, a regressão vai para a média, não é? Estavam-se, portanto, mais críticos, não é? No passo que, um ano de choque, não é? Pode dar origem a uma desgraça. Naquele momento, naquele dia, ao tempo de uma nota excelente, uma nota baixa. É para ser educado. São um espaço que temos que mobilizar. Não é eu que estamos à volta. Nós não temos todas as pessoas. É eu que tenho que ser educada, não é? Sim, sim. Exatamente. E, no fundo, a externa, ela vai ser utilizada para outros pressuportos. Não é para aquilo que... A interna é utilizada para determinados. E a externa é para o sistema. O sistema vai avaliado. Nada. Só porque não se ocorre também. Sim. Não, mas nem é mais, nem é menos. Mas tem... É, tem... Tem... São diferentes. Mas nós é necessário. Nós precisávamos... Só para acrescentar o seguinte. Os centros vão ser todos sujeitos à avaliação. Que é uma agora para a participação. Isto não teve a ver com o pioneirismo aos 50 anos. Nós é que... Foi uma necessidade. Nós precisávamos de saber o que é que nós vamos fazer. Somente que foram os primeiros. Mas depois isso surgiu. Ou é? Ou é? Ou é? Ou é? Ou é? Ou é? Nós ou uma... É? Ou é? Mas é nesta, porque crescemos muito e começamos a trabalhar, penso eu também, com toda a aula e a responsabilidade da lei. Nós próprios temos sabendo, é que se damos a lei de responsabilidade ou a mudança de fazer. Foi um questionamento interno que nos ajudou a organizar-nos. Aliás, a primeira palavra é sempre conflada. É, olhando lá, a tentar organizar-nos, ajudar um bocadinho. Mas quem vai dizer é que agora passamos a bola aqui. Analisa, querida, e é que já tem a sua professora. Foi? Obrigada. Está aí, já a vontade. Já a vontade. Também já ouviu o problema. Já, já, já. Se pudermos aqui uma aula, não há problemas, mas se pudermos depois, eu pudermos. Muito obrigado. Já a gente vai estudar. É muito trabalho, é uma formadora nossa, é assim que eu também. É, sim. É, sim. É, é. É, sim. É, sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Olá, acompanhamos. É, sim. 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 É. Sim. Não, não é. É. É, sim. Será que é... Se for analisar, você não vai criar todo isso. Imagina alguma coisa? Difícil para outras pessoas? O único que não vai éUCcksar, é, a算ínia, a ideia de um cliente e o Whole Home. E este motivo que nós começámos a construir este modelo de avaliação. Não é um modelo próprio. Tem, efetivamente, por base, o modelo CAF. Mas, também, vos já podemos ouvir. Nós nem sequer fomos... Recolhemos ao modelo CAF porque a estrutura de documentos, porque isso está lá tudo. Não vale a pena estar inventados. Estrutura do relatório, estrutura do planeamento, o programa, o plano de ações de memoria... Não vale a pena. Vamos ter trabalhos necessários. Agora, a parte da autoavaliação em si, sem dúvida, que isso convém-se investigar muito, se vão pegar a minha questão manual, vou fazer uma pesada muito mais capacidade da parte da análise. Por quê? Nós somos pesados. O que é pesado? O que é muito pesado? O que é muito feliz? Existe. Lá está. E a minha opinião? Não está ainda. Foi-me cientificamente comprovado. Ok? Bem, então, voltando ao... O que é que nos leva a fazer uma autoavaliação? Ou somos obrigados, ou então temos uma vontade de nos conhecer. Eu acho que foi isso, acima de tudo, que é... E também, aí também me dão nos ajuda, é... Ok, vamos nos conhecer. É uma autoavaliação. Ok? O que é que nós estamos a fazer? O que é que estamos a fazer bem? Às vezes também nos estudamos como aquele aspecto da crítica. Não é isso. É termos esta capacidade de vermos o que é que estamos a fazer. Este sentido foi, colocar moção nas exigências, vamos dar resposta. Como é que vamos dar a resposta? Ou vou a ser dos vários modelos, por aquele que os premia, que me permitiam uma maior adaptabilidade à realidade. Bem, então, eu estava com as minhas olhadas de luz. Nós começámos depois de muitos aviamentos em abril de 2014. Estamos agora numa fase extravaginal, terminada, já tivemos resultados. Exatamente. Já tivemos muita maturação, mas já tivemos muita maturação. Só que nós tínhamos falado informalmente em reuniões de trabalho, mesmo com a Cristina, com a Amai, tínhamos trabalhando em alguns aspectos. Daí, também, se calhar, houve uma reunião inicial em setembro, se não me engano, que eu ainda fui. Depois, acho que tenho 8 meses ausente. Também sou que irão para as coisas. Aí, a responsabilidade é minha. Fiquei grávida. Ficar em casa. Fiquei 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 em casa. que falhou aí a responsabilidade em mim. E dou completamente, 100% de razão, que falhou essa parte. E acho que essa sensibilização numa próxima autorização é de extrema importância. Portanto, quando estávamos falando sobre a Atletico, realmente concordo a 100%. E a equipa também é envolvimento. E equipas, exato. Diretores das escolas. E tínhamos como diretora da escola. Exatamente. Sim, sem dúvida. Até que o Atletico fez, que já estamos no meio, porque foi um dos elementos mais críticos, mesmo ao nível da autovaluação. Pois já recebemos resultados. Então, isto até começou nas nossas conversas informais, por causa da nossa perseguir ao nível da formação. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer autovaluação. As questões são questões que surgem sempre no início. Quando é que vamos começar? Há uma melhor altura ou não há? Atenção que aqui, às vezes, é um pouco diferente entre a escola e o curso de filmação. Ok? O que é que nós vamos avaliar? Poder utilizar quais as fases. Aqui, como vê, o modelo de Carlos já tem 10 fases. Por exemplo, existe um pouco em menos das 3. E temos que ter mais uma apresentação. Que preocupações ter com a equipa de autovaluação? Como fazer um planeamento? Os instrumentos? Quem envolver a apresentação? Mudar as ações de memoria. Temos sugary sugestões para os fazer as ações e então para determinar o problema das ações de memoria. Tudo começou realmente para nos conhecermos, nós temos que saber o que queremos, temos que nos conhecer para isso. Também, depois colocou-se a questão, vamos fazer a autoavaliação focada em período, e aqui fizemos em latim, mas no novembro eu sou de 14. Vamos fazer só alguma parte do centro, fazemos na pluralidade, arriscarmos, fizemos na pluralidade, tudo. Vamos, então, arriscar e reconhecer o pessoal do centro, mas a satisfação, o universo todo daquele é negativo. O que é que interessava e o que é que não temos esquecer? E foi por aí que começámos também. Quais é que é os objetivos do centro? Se o uso estava a atingir, não é? O que é que precisava manter e demorar? E então, se as mudanças implementadas vão a não ter sucesso sem o longo. O que vamos fazer a seguir? No início, qual é o modelo que vamos utilizar? Surgiram-se estes três. Há mais, obviamente, são modelos que são mais utilizados. Pronto, vamos ver o modelo de carro. Nesta altura não tinha surgido o modelo de carro de educação em 2013, portanto, vamos pelo 2016. O que é que chegamos no momento? Foi a senhora ou foi a... Não, eu não. Nós tínhamos uma equipe. Nós tínhamos uma equipe. E a comissão pedagógica também teve, no início, teve esta decisão. Aliás, a senhora Silvia me enviou, nós pedamos à comissão do alto público. O que fez a senhora, pessoalmente, voltar a apresentar e dúvidas que pudessemos definar. Nesta altura, isso diminuiu o livro de 2003. Podes explicar a questão do livro de 2002? Sim, 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 vai agora. Já foi agora. Portanto, isso só ocorreu. A evolução do livro de 2002 surgiu em 2000. Nesta altura, as versões de 2002, tocavam apenas a administração pública. Depois, ele começou a ser trabalhado, mesmo ao nível da União Europeia, um grupo, existe um grupo de trabalho que trabalha, essencialmente, os indicadores para um modelo de casa de educação, e que é surgido só em transmissão. Nós temos lá um representante, não sei se vocês a gente conhecem, que é o professor, o Caldera. Sei que ele está, não sei se é português, sai, mas tem acesso, se vocês se registarem no web, recebem a informação e é um modelo que vai como, eu venho por dias nestas reuniões de educação. O modelo de educação. Fizemos a autoconheção. Docentes, quando completa, permite, então, a autoridade, e, aqui, a sede ao outro pé, tem que fazer sempre um produto, que é um produto educado criado, ou afrontar-se. Posso dizer também que é um produto necessário, um trabalho sério, sério, crítico deste aspecto. Às vezes não seriam centros, da equipa de autoconheção. da equipa de autoconheção, a recolha das indigências. É tentar comprovar tudo, todos os indicadores que nós tínhamos, tudo o que nós questionámos aos programadores, formadores, e pessoas que têm ganho alfabélico de adjetivo, aos comandos, à comissão pedagógica. Portanto, todos os indicadores, foram, depois, também pontuados, tanto a pontuação, aqui, de maneira, já vos vou dizer, como é que se processou, e qual a nossa realização nessa pontuação. Foram pontuados e depois que vai estar comandos de evidências, para que é um desses indicadores. Portanto, a atualização fez todo esse arrancamento. O modelo CAF. São os nove modelos, que foram esses que nós tínhamos como linhas orientadoras. e depois já volto para trás. Nós temos 5 critérios de meios, e 4 critérios de resultados. Ao nível dos meios, até se não quiserem ir para os critérios, o que é que, se... o que é que nós tínhamos a ajudar? Avaliá-nos os meios que temos ao nosso dispôr para produzir os resultados que temos de produzir. E aqui já nos vai ajudar a comunicar o público. Como se, no início do processo de autofiliação, nós não temos como usar todos o que temos, e nós temos como usar todos os meios, mas, como se diz que podemos avaliar tudo mais alguma coisa. E chegando ao ponto de analisar os resultados, se no outro lado também não há algo esperto, como a pessoa estava a dizer, temos que ter limites. Vai-se correr e vamos avaliar tudo. Quando chegamos a alguns dos resultados, o que é que nós vamos tirar daí? Se calhar não teremos nada, teremos o trabalho de glória, o trabalho de glória, nós terminámos com os 9 critérios. Ok? Não com os super critérios. Não com os super critérios. Acho que isso já é... é muito restrito e... fecha muito pelo instrumento. Portanto, aqui foi mesmo só com a ferramenta. Os instrumentos que nós utilizámos só para realizar o grupo para não fugirmos junto de aquilo que é pertinente. Também vos vou ser sincero. Neste momento, o centro de formação fica com referências de alteio conhecimento para ir guardar, no teu carro, vir com alguém, e mediante o seu próprio modelo. Mas, para começar, uma vez que eliminar o trabalho, se calhar é um bom instrumento, para nos guiarmos, para não nos perdermos. Agora só contando... A gente quer dizer, mas a gente te atende, Então, o que você já está fazendo, acho que a senhora, e a senhora, sou de repetir o trabalho, e sou de repetir o trabalho. Tem uma senhora que muito, Temos que, Obrigado.